O que é um treinador não passa confiança? Explica pra galera aí. Por exemplo, você não confiar. O cara fala, meu, joga, fica lá atrás. Você não dá confiança, você não dá liberdade. Igual, por exemplo, o Luan. Eu sinto o Luan hoje, que tá em atividade do Corinthians. É um craque, o cara não aprendeu a jogar. Só que, por exemplo, esse treinador que veio agora... Mas já passaram o quê? Três treinadores, né? Mas não deram confiança pra ele. Nenhum deles. Nenhum deles deram confiança. Eu também acho ele craque. Você tá entendendo? A partir do momento que você dá confiança, igual, por exemplo, o Cássio não teve altas e baixas? Sim. Entendendo? Mas o treinador deu confiança pra ele. Entendeu? Pode encerrar, nós estamos com você. Estamos com você, então. Aí você é confiança, entendeu? Sim. E agora o jogador que você não dá confiança, aí, pô, é complicado.